O verão chegou e com ele há vontade de viver mais, de acordar mais cedo, só pra contemplar uma obra-prima da natureza. O verão é sol, sol que queima, mas também que aquece. Aquece a economia de uma cidade que literalmente cresce em pleno vapor. Por isso o verão é mais, mais água, seja de garrafinha ou aquela água de coco. Verão é mais parque aquático, verão é mais um chopinho da tarde pra refrescar. Verão é sexta, é sábado, é todo dia com cara de domingo de manhã. E o domingo não tem só a cara do verão, mas também tem o cheiro, cheiro de estrada. Estrada que leva aos nossos lindos balneários, esses não tem cheiro, mas tem cores, cores que encantam. Cores de uma água que reflete o nosso astro maior. E por falar em cores, o que dizer dessas cores e desse final de tarde? Simples, diga que isso é o verão. O verão da cidade de Breves, na ilha de Marajó. Venha você também conhecer e viver todas essas emoções.